Então, já sabes quem é que é para ganhar este ano? Estou indo ver a tua vez metálica. Outra vez metálica? É, mas vem metálica. Outra vez? E o que mais? Vem Sepultura, desafios. Mas Sepultura é sempre a mesma coisa. Depois eles não trazem outro cavaleiro. Mas velha em meio dos Evan Essence, cara! Não, não é Evan Essence. Eu vi Evan Essence que tem de ter 12 anos, meu. Eu vi o melhor que você tem. Sim, sim. É, sim. Oh, srame. Ei, não é o que você tem de ter. Deixe-me, não é? Deixe-me, não é? Ei, ei, ei! Ele me matou. 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 Obrigado.